Hoje ela tá tipo, wow, beat 10 barra 10 nós fechou Deu trabalho, mano, é gravou, é isso que vocês querem? Tô, flow! O castelo chega e apavora, pega o beat e desenrola Ela se enrola no meu voo E isso não é de agora Bora, grita, toma, coca, nós adora Se une pra tocar uma vitrola, então já colha no botega Toma suco de laranja com a serola Fometo, já faço a bola, gastando só de uma rola Hoje contando uma moeda, mais um dia eu conto as notas No palco ela me nota, depois nunca sai da porta Foda, liga a Motorola, me chamando pra uma foda Foda, que essa mina nunca larga da minha bota Eu não tô pedindo muito, parça Só que nós somos espalha tipo Braga Muita conta no estúdio não tá paga Já fizemos it, você não escutava Bunda pra cá, depois bunda pra lá Depois você joga bunda no meu colo Meu Deus do céu, deixa eu falar Calcinha de renda, essa cheita que eu gosto Comendo os beats, Pac-Man Para as ladies, Don Juan Fazendo hits, Hitman Fique loucão, sou o Johnny Cage Trocando soco com o Liu Kang Trilha e sonora, Lil Wayne Cadê o Tuggy, oh, vem Blood, Faísca, Blade, Blade Vocês precisam de supernames Fazem trap, Lil Pei Que ainda sou fã de Moose, Tenny Fazendo todo dia o que cê sonha Beat virando o cavalo de Troia Colocando o túnel, se acha que é trapper Oh, cês me matam de vergonha Hoje nós tá tipo Wow, beat dance barra, dance noce Show Eu trabalho mais, nós gravou É isso que cês quer, tô Flow Hoje nós tá tipo Wow, beat dance barra, dance noce Show Eu trabalho mais, nós gravou É isso que cês quer, tô Flow Hoje nós tá tipo Beat dance barra, dance noce Eu trabalho mais, nós gravou É isso que cês quer, tô Hoje nós tá tipo Beat dance barra, dance noce Eu trabalho mais, nós gravou É isso que cês quer, tô Flow 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 Low Flow Flow Pit izable Legenda por Sônia Ruberti